Olá, sejam bem-vindos ao programa Atual e Chique, o único programa que te coloca por dentro das principais tendências do momento. No programa de hoje, vamos falar sobre consórcio no mercado de luxo, aqui nos estúdios da Brasil Bens. Encerrando com a personal organizer Vanessa Ehler. Não saiam daí, o Atual e Chique está começando. O Atual e Chique de hoje está na nossa versão podcast, nos estúdios da Brasil Bens. E vamos falar sobre uma novidade para vocês. Até então, falamos somente sobre consórcios normais, né? Hoje nós vamos falar sobre consórcio no mercado de luxo. Nossos convidados, o CEO da Brasil Bens, Elcio Monteiro. Tudo bem, Elcio? Tudo bem, Dani? Boa tarde. Marcelo Belli. Tudo bem? E o outro convidado, o Edvan Júnior, o Tuba. Tudo bem, Tuba? Tudo bem. Boa tarde. O Tuba vai falar para a gente sobre os carros maravilhosos, né? Pensou aquele carro que você só vê na televisão, né, Tuba? É, nós vamos falar sobre os automóveis, assim, de luxo, né? De luxo, né? De móveis, automóveis, barcos, né? E a gente pode comprar esse carro no consórcio? Pô, claro que pode. Isso desde os anos 93, nós lançamos o primeiro grupo de automóveis Mercedes-Benz. Foi o maior sucesso e até 97 nós fechamos mais ou menos uns 30 grupos de automóveis Mercedes-Benz. Grupo exclusivo, né? Grupo exclusivo só desse segmento, né? Na época foi... Então quem tem aquele sonho de ter um carro maravilhoso desse, já existe essa possibilidade de você comprar com um consórcio planejando? Claro que sim. Nós já fizemos muitos consorciados de automóveis Mercedes adquiriram através do consórcio. E posterior a isso veio as outras marcas, né? E aí essa coisa foi se estendendo. Ah, sim, se estendendo. Hoje você pode comprar uma Ferrari, uma Lamborghini. Hoje você pode comprar um Porsche. Hoje você tem uma variedade de automóveis de alto luxo que cada um tem a sua preferência, né? E esses carros, eles só podem ser comprados zero quilômetro ou usados também? Não, pode ser comprado usados de qualquer marca importada e pode ser usado, sem problema. Então, você que tem aquele sonho e pensa que só os jogadores de futebol e os milionários, né? Já existe essa possibilidade. Com certeza. Ele pode se programar, né? Para fazer a troca, para fazer a compra. Isso permite zero e usado de ambas as marcas, né? Tudo isso. Isso. Já há algum tempo, né? É que não é muito divulgado, né? É, porque o mercado hoje, a pessoa quer ir para um financiamento, só que o financiamento fica... Hoje fica inviável. A taxa de juros é um pouco elevada. A taxa de juros é muito elevada. E habiliza essa operação, né? É, já o consórcio não. Com esses planos maravilhosos que tem hoje, com essas taxas, é muito... Consegue 50, 60, 70, 80, até 100 meses consegue fazer créditos de valor mais alto. E ninguém gosta de pagar juros, né? Você vai pagar três vezes mais do que o valor do carro, né? Com certeza. Encarece muito, né? E também existe a possibilidade de comprar helicóptero de 4 milhões com o consórcio? Existe. Então, tem os créditos que você pode fazer junção, né? Tem administradora que tem crédito de 1 milhão. Então, você pode juntar quatro créditos para adquirir um bem móvel, né? Ele se enquadra no segmento de bem móveis, né? Você consegue fazer as cotas. Posterior à contemplação de todas elas, você pode fazer o faturamento, entendeu? Isso é normal também para barco, helicóptero, avião. Então, teve uma época que nós soltamos um produto também, que era o consórcio Cirrus. É um avião monomotor, né? Com paraquedas balísticos e permitia a compra desse produto também. Estende aviação e embarcos também, né, Marcelo? É, a gente está falando até agora que você pode comprar aquele carro maravilhoso, um helicóptero e até passar o fim de semana no seu próprio barco, né? Sem dúvida nenhuma. Hoje em dia, facilitou muito, através do consórcio, a pessoa adquiriu uma embarcação nova ou até usada. E também se ele tiver... A gente fala muito na compra, né? Às vezes ele está com o barco lá e está com um valor mobilizado alto, um barco lá de 6 milhões. Se ele quiser vir buscar um recurso, ele pode usar o consórcio. Pode usar o consórcio como crédito. Para alienar esse barco. Para alienar o bem, ele fica... Ele se capitaliza. Isso, ele acaba se capitalizando com esse recurso, né? Com esse recurso. De uma forma... De uma maneira do barco para um outro investimento, né? Fazer uma outra compra, né? E? E quais são o valor das parcelas para um crédito alto, assim? Então, vai oscilar muito de acordo com o valor do... Se for usado, vai em torno de 300, 400 mil reais. Vai dar uma parcela, se for 100 meses, vai dar uma parcela de 4 mil ao mês. É uma parcela acessível. Então, se torna... Se enquadra no bolso desse consumidor, né? É de uma forma tranquila, né? Otubi, qual que é o carro mais vendido? O que as pessoas mais procuram no mercado de luxo? É... Desde a pandemia, o carro que foi mais vendido agora, que inclusive fila de espera, foi a Porsche. A Porsche tem uma fila de espera até hoje. Porque o pessoal com a pandemia resolveu todo mundo partir para a Porsche. Mas tem o ferrarista, que é aquele que gosta, que inclusive na nossa loja que a gente tem uma parceria, todo sábado tem uma turma maravilhosa que vai lá, são o pessoal da Porsche, da Ferrari, né? Lamborghini. São os mais, assim, procurados. E a ferramenta consórcio, ele tem lá o encontro deles, né? Às vezes o cara tem um Porsche e quer adquirir uma Ferrari. E não quer descapitalizar. Nossa ferramenta consórcio facilita para ele fazer a segunda compra, segunda, terceira, né? Tem muitos que ia ter dois, três carros desse, né? Tem o primeiro carro e tem aqueles que acabam colecionando. Com certeza. Tem uma... A maioria do pessoal tem... Não tem só um desses. Ele tem vários. E o consórcio acaba viabilizando isso? O consórcio acaba viabilizando esse... Esse consorciado exclusivo, né? Certo. E os carros elétricos, tem tido bastante procura? Também. Agora é a nova era, né? A Tesla foi a primeira a chegar no Brasil, mas esse ano estão chegando muitas marcas. Muitas marcas novas. E é uma nova realidade que nós estamos vendo aí daqui para frente, né? É que as pessoas têm aquele sonho de ter um Porsche, uma Ferrari e ter o elétrico ali para o dia a dia, né? Com certeza. Mas não só o elétrico para o dia a dia. Hoje também vai ter elétricos de luxo. Tem elétrico de luxo? Também vai ter elétrico de luxo, como a Tesla tem os seus elétricos de luxo. Aí vai chegar outro. E é um carro que exatamente vai atender. Hoje o pessoal pode andar também em São Paulo, né? Porque do jeito que estão as coisas, assim, muito trânsito, então, olha, ele ajuda... E o futuro, né? A gente vê em outros países já muitos carros elétricos. Bastante. É o futuro. É, inclusive, junto lá na Sterne Import, né? Que é a revenda que nós temos parceria, que é multimarcas, tem a variedade ali desses carros de luxo. Ao lado é a Kia, né? A revenda Kia. É a Sterne Kia, que é também nossa parceira, que é em conjunto ali. Inclusive, nós estamos fazendo treinamento, né? Para os vendedores de loja. E já tem alguns... É só híbrido? Híbrido ou tem o elétrico junto lá hoje? Hoje, a Kia está trazendo o híbrido, né? Híbrido, né? Mas já vai trazer o elétrico. Já tem também. Em torno de que valor, mais ou menos? Ah, eles variam de R$190 até R$500 mil. E nós estamos simulando já crédito para atender esse produto também, né? Para quem quiser migrar para esse híbrido, né? Exatamente. E se eu quiser comprar um Porsche, um consórcio de Porsche, já tem um grupo pronto? Então, como eu falei que ele se encaixa nos de bens móveis, como funciona? É bom fazer essa explanação. O barco, automóvel, caminhão, embarcação, que eu falei barco, né? Desculpe. Eles se misturam. Chama-se consórcio de bens móveis. Então, eu posso buscar um grupo de caminhão que tem um crédito de R$1 milhão, um crédito de R$700 mil, que se estende para tudo que se movimenta, entendeu? Já entra nos grupos pronto. Você já entra no grupo ou em formação ou já rodando, entendeu? Então, isso é normal, é uma prática comum no nosso segmento. Para grupos de bens móveis. Que enquadra a embarcação, como o Marcelo está explanando. Aí, quando se trata de bens e móveis, aí sim, só o imobiliário. Aí vão créditos também, o maior crédito que tem hoje em torno de R$1 milhão, ele pode fazer a junção de cotas, que se estende também para os imóveis de maior valor. É, no mercado de luxo, como a gente está falando só do mercado de luxo hoje, dos imóveis não tem um limite, então, de valores? Não, não tem um limite. Ele pode adquirir, com a soma de cotas, de R$1 milhão, ele pode adquirir até R$30 milhões. O Banco Central deixa nesse patamar. Acima disso, tem que pedir aumento de limite, mas ele pode adquirir. Aí vai participar por lance, sorteio, após a contemplação de todas as cotas, ele pode fazer o faturamento, entendeu? O Elcio, você tem percebido um aumento de procura por produtos de luxo no consórcio? Então, com essa alta de juros, começou a ter os números do nosso segmento, vem batendo recorde de vendas, vem tendo um crescimento grande nesse setor, entendeu? E principalmente nesses produtos de luxo, porque o pessoal acaba fazendo uma programação de compra com isso, ele adquire o produto e não se descapitaliza, ele tem as cartas de crédito que ele compra, no decorrer do tempo ele vai contemplando, ele consegue faturar esse bem sem se descapitalizar, com recurso baixo ali, né? Uma taxa hoje de administração de um grupo de 100 meses vai para automóvel em torno de 15%. Você falando assim os 15, acaba impactando um pouco, mas se você dividir pelo prazo, que consórcio, como é uma captação popular, é recurso dos participantes, então não tem juros, vai dar dinheiro a 0,15. Se você comparar isso ao consórcio de financiamento, se você comparar isso com o financiamento de 1,2, 1,3 para 0, se for usado, ele é um pouquinho acima até. De 0,15 para 1,2, é... É, realmente não tem como comparar com o financiamento. Ele fica no... E geralmente esse perfil de cliente, né, Tubo, ele não está com aquela urgência, ele já tem dois, três carros em casa, ele quer sempre se manter atualizado com o carro... Claro. Com uma novidade ou com um carro... É porque a paixão do brasileiro, acho que de todas as pessoas, acaba sendo automóvel, né? Então a ferramenta consórcio acaba se adequando a esse produto de uma forma acessível. É, inclusive hoje também a gente consegue, a gente faz um crédito um pouco maior e a gente já põe a blindagem, porque esse pessoal de alto luxo quer o carro blindado. Então a gente faz um pouco maior o crédito, porque a gente já faz o carro com a blindagem, o carro já sai blindado. É, ele não precisa ter dois desencaixos, né? Exatamente. Ele vai ter esse desembolso, né? É que tem que pensar na blindagem também, que a gente vive num país tão perigoso, né? Não adianta você só realizar seu sonho e correr risco. E correr um risco lá fora. Exatamente, hoje o pessoal de alto luxo quer praticamente todos querem o carro blindado. Então ele vai fazer, vai pegar lá o carro de um milhão e meio, aí ele tem mais 300 mil de blindagem, vai fazer a soma de créditos de um milhão e oitocentos, na contemplação ele vai fazer o faturamento do carro de um milhão e meio, aí o carro vai para a blindagem e vai pagar o restante, o complemento dos 300 na blindagem. Correto. Tudo isso está dentro do parcelamento dele na cota, né, Tuba? Exatamente, é uma grande vantagem. Sim, com certeza. E o consórcio, Elcio, fale para a gente, ele tem um sorteio a cada mês e você pode retirar por lance também. É, na época que nós iniciamos fazendo os grupos exclusivos era sorteio e lance, na época 60 meses, 50 meses, com 100 participantes. Hoje, com a entrada dos bancos, que hoje nós temos aí 5 bancos operando com uma quantidade de grupo grande, com poder de contemplação gigantesco, entendeu? Pelo volume. Só que os grupos mudaram a formatação, melhoraram e favorecem mais hoje o consumidor. Favorece nós que atendemos esse consumidor na hora da comercialização, né? São grupos de 100 meses, 80 meses, só que com uma quantidade maior de participantes. Em contrapartida, entrega um por lance, um com lance limitado, um por sorteio, um com lance de contemplação, entendeu? Para quem é aquele que quer o carro num prazo mais curto, ele vai para a modalidade de lance livre. Aquele que quer médio, curto prazo, né? É. Não quer num tempo tão estendido. Vamos dizer, o filho está com 15 anos, ele já vai fazer uma programação. Ele vai para o lance limitado. Exatamente. Ele não tem tanta pressa, então ele comprou uma, fez uma compra programada. Programada. Isso mesmo. E aí, foi importante esse item que o Tuba falou aqui hoje, com a entrada dos bancos, nós temos o estudo de grupo. A gente consegue, com o cliente, acessar lá o site do banco, ver os grupos e tentar fazer essa formatação em conjunto com o próprio cliente, entendeu? Claro. Ele escolhe lá, óbvio, às vezes pode não ser assertivo no primeiro mês, mas é impossível passar de 90 a 180 dias essa contemplação por lance. Pessoal, a gente vai dar um rápido intervalo e voltamos já já com mais esse assunto que está muito interessante. Consórcio para artigos de luxo. Não saiam daí. Esse recado é para você que sonha em adquirir a sua casa própria. Na Brasil Bens Consórcio, tudo isso está ao seu alcance, pagando a metade da parcela. A Brasil Bens Consórcio se orgulha por estar contribuindo para a realização do seu sonho. Sem juros, sem taxa de adesão, sem entrada e com parcelas que cabem no seu bolso. Brasil Bens Consórcio, uma empresa multiplataforma. Faça agora mesmo a sua simulação. Loja Simplesmente Marisa. Há mais de 15 anos no mercado, com a missão de inspirar ambientes sofisticados com móveis de luxo, especialista em interiores e presentes. Venha conhecer a linha completa das panelas Lecruzé. Loja Simplesmente Marisa. Avenida Saudades, 1461 Limeira. Estamos te esperando. Uma clínica de estética avançada com profissionais multidisciplinares e altamente qualificados, em constante atualização, tornando excelência em saúde e beleza. Assim é a clínica Lilian Fonseca, em Limeira, com o objetivo de superar as suas expectativas, com atendimentos personalizados e dispondo dos melhores e mais modernos tratamentos. Ética e transparência. Compromisso com o cliente. Qualidade nos procedimentos. Respeito e valorização do ser humano. Venha conhecer a maior clínica de estética da região, com amplas salas e 20 vagas de estacionamento. Estamos te esperando. Voltando para o atual chique, estamos nos estúdios da Brasil Bens Consórcio e vamos falar sobre o mercado de luxo. A gente estava falando até agora de carros, de imóveis. E como a gente está no inverno ainda, vamos falar de barco e dá tempo de você fazer a sua programação, é isso? Ah, com certeza. Se a pessoa se programar agora, no verão, provavelmente ela já vai estar andando de barco. Ela já começa a pagar agora, paga umas seis parcelas e... Sim. É, com lance ele consegue programar, é. Não, mas tem a sorte também, né? Também, é. A pessoa tem sorte. É, tem a sorte. Mas dá para ele se programar direitinho para ele curtir bem o verão com barco. Ah, e nada melhor, né, do que um verão com barco na tuba. Opa! Junto com o carro de luxo. Lógico! Chega no helicóptero, lá na marina. Exatamente. E tem que ter uma casa boa na praia também, né? Exatamente. Hoje é num condomínio, num lugar. E com essa facilidade toda aí, ó, vai pagar pouco e desfrutar dessa vida, né? Que é o que vale, né? É o que vale. A gente trabalha tanto, corre atrás das coisas e tem que se presentear com um desses artigos de luxo, né? Sim. E temos até uma novidade agora que está saindo, tem uma conversa que eu ouvi, que é um consórcio para relógios de luxo, de alto luxo, né? Exatamente. Eu e o Elcio, nós estamos estudando que a gente tem uma turma que está querendo muito esse consórcio de relógios e a gente vai fazer esse consórcio com várias marcas. É, vai estar estudando a administradora, né? Estamos estudando a administradora para ver se ainda esse ano a gente já lança esse consórcio. É, tem que lançar antes do Natal, hein? Para o Natal já saiu a contemplação, vai ficar todo mundo feliz aí com o Rolex. É, tem vários modelos e vários... É, mas depende do gosto, né? Depende do gosto. E a importância de procurar uma empresa sólida, como o caso da Brasil Bens, né, Tuba, que está no mercado aí há quanto tempo, hein, Elcio? É, nós já estamos há 33 anos aí no segmento de consórcio, né? A Brasil Bens, nós trabalhávamos com administradoras particulares, né? Aí com a entrada dos bancos, nós montamos a plataforma. E hoje nós somos multimarcas, né? Estamos há quatro anos como multimarcas, atendendo esse nicho de negócio, né? É, já que você vai realizar o seu sonho, né? Tem que procurar uma empresa sólida. Ah, sim. Hoje, os bancos hoje são os carros-chefes, né? É. A intenção é, dentro da plataforma, pelo perfil do cliente, a gente vai enquadrar dentro da administradora que atende a necessidade dele. De acordo com o segmento, automotivo... E toda assessoria, né? Desde o começo da compra. Isso, com toda assessoria jurídica, contábil, a gente consegue assessorar e organizar isso para ele. Dentro da plataforma tem o nosso suporte nesse sentido, né? Principalmente para embarcação e aviação, são compras um pouco mais... Produtos mais específicos, a gente monta a plataforma para o cliente. Para ele poder fazer a sua operação, é. Quando é embarcação, envolve a capitania dos portos, a parte de documentação, é um pouco mais burocrática. E a gente já tem a expertise nesse segmento. E aviação, aí vai para a ANAC, que também tem uma parte documental, porque esses bens são alienados. Então, tem todo um... Um trâmite. Um trâmite burocrático, que a gente já está acostumado a fazer e consegue fazer a operação, a esteira andar nesse produto. Isso facilita um pouco a nossa comercialização, né? Essa é a importância, né? A pessoa quer comprar um barco, tem que procurar Brasil Bens, né? Sim. Até por conta da assessoria que vai ser dada a ele, né? Para adquirir o bem. É, nós iniciamos... O Tuba vai lembrar melhor em que ano nós iniciamos com o segmento de importados, né? Ninguém fazia, né? Em 93. Em 93, nós começamos a atuar com grupo exclusivo. A gente chegou a ter... Nenhuma concessionária Mercedes chegou a ter sete grupos exclusivos dentro dessa revenda, né? Atendia o Brasil inteiro, entendeu? Fora a revenda BMW, que a gente tinha Land Rover. É, aí passou... Na época, Land Rover e BMW eram juntas. Nós fizemos uma implantação de consórcio também e vendeu para o Brasil todo. Naquela época, por folder. A gente tinha um folder bonito, chegava a mandar uma mala direta, voltava com o cheque. A mala direta voltava com o cheque da adesão, você acredita? O vendedor não precisava nem fazer contato. Em virtude do produto, da bandeira, né? Tinha uma... E as nossas reuniões, as nossas assembleias eram ao vivo e com um coquetel maravilhoso. Ai, tinha que ter uma credibilidade, né? E tinha um volume de participação, né? Tinha gente de fora de São Paulo para participar desse... Eu, por exemplo, quando eu vou comprar alguma coisa, algum imóvel, eu pesquiso tudo, né? Você entra lá no Google, você tem informação de tudo hoje em dia, né? É, hoje mudou as coisas. É, agora é mais fácil. Não existe mais contrato. Hoje faz tudo... Tudo digital. É o código de barra, é... Você manda um... É, o consorciado também acompanha tudo pelo celular. É muito rápido a informação hoje em dia, né? É, para tudo. Para tudo, hoje está tudo digital, né? Está tudo... Tudo digitalizado. Ô, Tuba, e você falou assim que o carro mais vendido é o Porsche, né? Mais procurado. E as mulheres? Qual é o carro preferido das mulheres? Hoje as mulheres, elas gostam muito do SUV, né? Elas gostam, então... Porque a Porsche também tem vários modelos. Mas hoje a mulher, como para supermercado, shopping, tudo, ela... É mais prático. Um carro mais alto também, porque nós temos também o problema de enchentes, né? Isso, em São Paulo, né? É, então elas querem um carro mais alto e um carro mais seguro. Então, o SUV é um sucesso entre as mulheres. É, eu gosto do SUV também. Também eu gosto de vários, né? Tem tanta coisa boa, né? Para a gente escolher. Ah, hoje tem. Hoje tem. O Marcelo, e os barcos? Qual que você recomendaria, assim, um barco toque? Para início, né? Um barco... É, cada barco tem um... Tem um propósito, né? Tem barco que você usa para ir viajar, tem barco que você usa para passar o dia, tem barco que é aquele barquinho para você correr. Então, tem várias... Categorias. Categorias. Aí a pessoa vai ver qual que se adapta melhor a ele. A pessoa tem uma casa na praia, ela não viaja tanto. Ela vai comprar um barco para usar durante o dia, que chama as day use, né? Vai usar durante o dia... Quanto em torno de um day use, quanto em torno de quanto um barco desse hoje? Só para a gente ter uma ideia de valor, de bastante... O barco varia muito de valor. Tem de 100 mil até um milhão uma day use. Certo. Então, ele varia muito, muito. Depende do motor, depende de uma série de coisas que tem o barco. E a marca mais procurada de barco, qual é? Na verdade, tem as fábricas nacionais, né? Tem as fábricas lá de fora. É meio misturado, não tem assim... vai muito pelo gosto da pessoa. Tem o carro, né? Que tem Porsche, etc. Tem as marcas mais famosas. Tem uma Ferretti, tem uma Riva, tem uma Princes. Mas todas elas têm a sua peculiaridade, né? O barco do Neymar, qual é? A dele é uma Azimuth. A Azimuth. É, como ele menciona ali, um barco de um milhão hoje, um day use. Nós temos um produto diferenciado hoje, que é de uma administradora. Nós temos bancos e as particulares. Nós temos uma particular que é a Demicom. Ela tem um grupo lá que tem créditos de um milhão. Para crédito de um milhão, como a gente tinha comentado, né? Para barco, em torno de 100 meses, vai ser mais ou menos 6 mil reais mensal a parcela desse produto, que se torna bem acessível aí para esse consumidor, entendeu? E o helicóptero, a partir de que valor a gente consegue comprar um? Então, como são cartas de crédito, você pode também montar para até adquirir um helicóptero já em uso, entendeu? Pode ser novo como em uso. Então, desde um milhão e meio, um milhão... Acho que abaixo de um milhão e meio não deve ter aeronave. Seria um 22, vai. Não, um 22 chega a um milhão, um milhão e duzentos. E a parcela? Vai dar em torno de uns 6 mil reais, que aí já vem para o segmento de bens móveis. Este é 100 meses, entendeu? Então, vai ser uma parcela mais ou menos de um milhão e duzentos em 100 meses de 12 mil reais, mais ou menos, para uma aeronave, entendeu? Um 22, um 44, vai ser em torno disso. De um e duzentos a um e meio. E o consórcio também é ideal para as empresas que estão querendo renovar a frota. Isso, frota, quer ampliar a fábrica, quer ampliar os automóveis, tanto de frota de caminhão como automotivo, permite também, faz uma programação de compra. As locadoras. Locadoras também. Mas para os artigos ilustres, seria mais a empresa de helicóptero, né? Isso, que acaba... Ou é a caminhão... Táxi aéreo, geralmente tem os táxi aéreos, pode também adquirir via consórcio, entendeu? Produz, exclusivo, ou táxi aéreo. Então, você que tem aquele sonho de ter um carro de luxo, uma Porsche, né, Tuba? Um barco, um helicóptero, já chegou a hora de você realizar esse sonho através do consórcio e pagando, sem juros, né? Você pagaria no financiamento três, quatro vezes mais. A gente vai deixar o contato aqui da Brasil Bens. E se você tiver alguma dúvida, pode começar com o Elcio, que é o CEO. Obrigada, Tuba. Obrigada, Elcio. Muito obrigada, Marcelo. Obrigado, Dani. Mais uma vez pelo convite. Espero que tenha esclarecido as dúvidas. Eu sou a Vanessa Ehler, Personal Organizer. E hoje eu vim trazer para você uma dica super simples de um antepasto bem gostoso para você receber os seus amigos aí na sua casa usando a sua cocote da Alecruzé. Para isso, você vai precisar ou de um pedaço de queijo brie ou um pedaço de gorgonzola. E aí você pode usar uvas, aquela sem semente de preferência, ou tomatinho cereja. Só colocar um fio de azeite, um raminho de alecrim, levar ao forno e depois servir na sua mesa com todo carinho e requinte. E se você não conhece as peças da Alecruzé, não deixe de passar aqui na loja Simplesmente Marisa, que é uma revendedora exclusiva da Alecruzé aqui na nossa região. A atual chique está terminando, mas continue em minhas redes sociais. Entre no Instagram e converse comigo. Estou te esperando, hein? Tchau, 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 tchau.